Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Fardest Frontier, estamos aqui nesse momento aqui acompanhando o Keralt, mas eu me distraí aqui com isso aqui ó, é a primeira vez que eu vejo uma criança no jogo, 4 anos, tá meio grande pra 4 anos em Harlan, é a primeira vez que eu vejo que ela tá indo abastecendo, ah, crianças abastecem abrigo também, interessante, não sabia, olha aí, tá transportando ali uma cerâmica ali, tá fazendo, tá trabalhando né, desde cedo já tá trabalhando, bacana, não sabia, o Keralt lá ele era um coletor de lixo né, tava acompanhando ali a vida dura dele, indo pegar cocô né, ele é chamado de coletor de solo noturno né, porque esse era o nome da profissão realmente né, na idade média, eles iam a noite né, pegar o lixo né, o lixo não né, o cocô mesmo de dentro dos pinicos das casas das pessoas né, e levar embora, porque não tinha saneamento né, hoje em dia ainda existem muitos lugares não existe saneamento, mas né, pra maioria das pessoas né, principalmente as que estão assistindo agora, não faz sentido não ter esgoto numa casa né, mas era uma realidade na idade média, e olha aí, tá trabalhando, acabou de aumentar pra 5 anos de idade, e ainda continua sendo uma criança, depois eu vou ver se eu consigo os números certinhos aí de idade né, eih, passou por dentro do teatro, ignorou a cultura, tá pra passar pra vocês como é que fica o negócio da idade né, quem é, é porque fica dividido ali entre criança pequena, criança adolescente, adulto, sênior e idoso né, são as divisões ali, tá, 73% da população é instruída, e a casa, e ela veio pra escola, tá aprendendo uma lição, tá perfeito, bom vamos lá, estamos no ano 41, temperatura frio, brisa leve, entrando no, na primavera né, acabamos de entrar na primavera, tem um mês já de primavera, é, voltando ainda no ataque né, do episódio passado, eu preciso, talvez né, o Gabriel deu a sugestão de eu fazer um né, uma barricada dupla né, nos portões, e eu acho que é uma ótima ideia, depois eu preciso livrar mesmo na verdade a entrada dos portões né, que eu tô deixando crescer as árvores frutíferas aqui em volta, ó, elas tão, tão bem essas árvores aqui, essas aqui tão bem bacana, né, em termos de maturidade ainda falta bastante pra elas, mas, elas tão com um solo legal, onde elas tão aqui, então elas vão produzir muita fruta, eles tão colhendo tá, eles tão colhendo, aqui é ruim ficar o tempo todo olhando pra um lugar só né, mas dá pra ver que eles tão colhendo, porque fica mostrando ali o que foi produzido, agora eu não sei se estraga e perde né, mas últimos 12 meses ali produziu 23, e o total até agora foi 62, então, depois vamos ver né, se vem essa informação aí de que estraga ou não, mas aparentemente são eles que estão colhendo até mesmo pela quantidade de frutas que fica disponível na época da colheita né, mas beleza, vamos lá, é, tem um comerciante aqui, vamos dar uma olhada aqui que ele tem de bom, na verdade tem dois comerciantes, tem um dinheirinho ali pouquinho, tem o 4k ali no bolso, eu tenho 796 cervejas guardadas, é muita cerveja, eu tô produzindo cerveja demais, apesar que eu preciso de mais bares né, os meus bars, cada bar ele acomoda 10 casas, então eu precisaria de muito mais bar, porque pra mim é a realidade atual dessa cidade aqui, mas eu vou transferir, tentar transferir um pouco desse, ó o vidro, eu tenho 170, mas eu vou começar a consumir muito em breve, mas como a cerveja tá com preço bom, eu vou tentar transferir 500 de cerveja, vamos ver se eu consigo pra vender pra esse cara, ele tem armadura, mas olha o preço da armadura desse cara, não dá, não dá pra pagar isso aqui não, tá, desculpa, mas tudo dele é caro, tudo dele é caro, menos as ferramentas, as ferramentas até que tá num preço ok, ainda mais tudo desse cara aqui é muito caro, Letras of Cardell, é o nome do cidadão aí de bem, vamos dar uma olhada no outro aqui, é a Atka, ela tem mais pedra, a Atka sempre vende a pedra por 5 ou é impressão minha? Tô quase certo aí que ela sempre tá vendendo por 5, viu? Soltar a pausa aqui, vamos ver se eu consigo transferir essa cerveja, acho que a cerveja tá tudo aqui já, pertinho, vamos ver, tem 504 aqui de cerveja aqui, então na hora que vier fazer a transferência vai ser muito rápido, é, eu consegui comprar algumas roupas, já 16 armaduras eu consegui comprar do comerciante anterior, então eu tenho 15 machados, então realmente eles perdem as armas, né, em combate, então perde arma, perde tudo, né, morreu em combate, perde tudo, já, pra mim já ficou claro isso, também porque eu tô com 15 machados disponíveis e eu tinha 20, tinha 20, né, perdi 5 machados, então realmente é uma coisa aí que você tem sempre tá repondo, mesmo as armas e armaduras, então é bom ter sobrando, ó, deu 500 aqui, vamos lá, vamos começar a brincadeira aqui, vamos ver se eu consigo vendir 500, pouco dinheiro, né, pouco dinheiro, mas, né, a cerveja tava guardada, vou talvez transferir mais essas 296 aqui e vender também, que é um dinheiro que vem pra mais, né, mas não dá, gente, pra pagar 846, na outra armadura eu paguei, se eu não me engano, não lembro quanto eu paguei, vamos ver o outro aqui, se tem alguma coisa que me interessa, é a Ática, né, é comprar mais pedra, pedra nunca é demais, comprar mais pedra, comprar e transferir, beleza, por enquanto eu acho que só, né, é, ela tem ferro também, eu vou transferir ali a Mais Cerveja, que eu tenho que comprar ferro, eu preciso de ferro, quanto ela tem de ferro? Ela tem 158 barras, eu vou precisar de 100 pra fazer o upgrade, ainda bem que eu lembrei na hora, hein, ó, falta 100 barras pra fazer o upgrade, então eu vou desabilitar a produção aqui dos tanueiros, né, pra não gastar mais nada de ferro, dessa forma, tem mais alguém que tá produzindo alguma coisa, mas o escudo eu acho que tá desabilitado também, a produção de armas, tá desabilitado aqui, é, acredito que tá tudo desabilitado, né, eu não tenho mais nada de barras, ó, de ferro, gastei tudo, então eu vou ter que focar aí pra comprar essas barras de ferro desse cara, então vamos vender mais cerveja, eu tenho bastante queijo também, mas queijo é comida, ficar vendendo comida é complicado, viu, nesse jogo aqui é complicado, caramba, 171 vidro, ele paga 25, eu poderia trocar vidro por armadura, mas, mano, é muito caro, muito, não dá não, vamos lá, vamos só transferir essas 296 aqui, pra comprar ferro, 296, e... o vidro tá aqui, vamos ver, não tá aqui, tem um pouco de vidro, tem 41 de vidro aqui, é, o vidro tá todo aqui, dá pra vender um pouco desse vidro aqui, vai, vamos vender, vender 100, vai, desse vidro aqui, vender 100, trocar ali por algumas coisas ali, ferramentas, ó, interessante, ferramentas, só tenho 14, né, vamos tentar fazer um troco aqui com esse cara ainda antes dele ir embora, a Ática demora um pouco mais pra ir, né, e se ela vai em 35, é, vamos quase juntos, pior que os caras que abastecem o posto comercial, esses caras que fazem essa logística aqui no jogo, eles não poderiam abastecer abrigo, né, mas eles fazem serviço de abastecimento de abrigo, é horrível isso, ó, transferiram ali, 88, aí, beleza, pronto, transferiu tudo, então aqui, ó, é vender, né, ótimo preço na cerveja, ele nem tem dinheiro pra isso aí, ele só tem 301 de dinheiro agora que eu vi, aí, vender, e aí vamos comprar essas ferramentas dele aqui, eu vou trocando ferramenta por cerveja, aí tem 146 ferramentas, aí agora 800 e pouco de dinheiro, vender, e comprar ferramenta, aí vende mais um pouquinho de cerveja, acabou a cerveja, zerei totalmente a cerveja, ainda sobrou um pouquinho, comprar mais ferramentas, e agora o vidro, né, agora vai dar dinheiro, agora esse cara aqui não vai ter dinheiro pra pagar isso aqui não, 800 aqui, vender, eu vou ter que transferir dinheiro, viu, pra comprar o ferro lá da Ática, porque esse cara aqui é pobretão, mas as ferramentas é importante comprar, aí eu transfiro o dinheiro, vou transferir um troco aqui, deixar uns 600 no bolso, certinho, e aí eu compro as ferramentas, pronto, comprei o que deu aqui de ferramenta, o cara era pobretão, né, ficou ali com a merreca, deixa eu só transferir um gold aqui, pra eu comprar o ferro da Ática, que inclusive tá baratíssimo, né, 158, muito barato, vou transferir aqui rapidão, tá do lado, né, o cofre fica aqui do lado do centro comercial aqui, vou dar uma acelerada aqui, a Ática tá montada na grana, hein, vamos lá, comprar todo esse ferro, agora eu comprei, putz, agora que eu vi, mano, a Ática tinha 130 ferramentas a 23, e eu gasto, puta merda, olha aí a falta de atenção, eu só olhei, só bati o olho agora e vi, putz, comprei 150 ferramentas por 32, a Ática tava vendendo, e ela tinha dinheiro pra troca, agora, agora já foi, mano, cagada, hein, e cagada, tá, compra mais ferramenta, então não estraga mesmo, né, compra esse resto aí de ferramenta, ferramenta nunca é demais, pronto, cacete, viu, mano, falta de atenção, tá bom, agora eu tenho o ferro pra fazer o upgrade, né, agora tem, eu só tenho que ficar de olho pra ver se esse ferro não tá sendo gasto em alguma coisa, 158, tá marcando ali, ó, então, aparentemente não tá gastando em nada, e eu preciso juntar agora, o quê? Madeira, né, eu podia dar upgrade em duas serraria, porque eu tenho já o material disponível, né, quanto vai pra dar upgrade aqui? Vai, tijolos vai 150, então eu posso gastar 150 tijolos, eu posso gastar, pra dar upgrade vai 15 de ferro, 50 tijolos e uma ferramenta, vou dar upgrade nesses dois aqui, ó, nessas duas serraria, pra ficar serraria top, dessa forma. E aí eu já poderia começar a pensar em produzir minhas armaduras, né, já que a armadura é tão cara, fabricá-las não é uma má ideia, mas é coisa late game mesmo, mano, produzir as armaduras, é coisa bem late game, eu tenho que dar upgrade nesse cara aqui, né, mas eu só posso quando tá o centro da cidade nível 4 aí, tá explicado, não, não é esse aqui não, pô, cadê o de armadura? Aqui, ó, da armadura aqui, o depósito de armas, eu só consigo dar o upgrade nele quando tiver o centro da cidade nível 4, então realmente eu tô travado aqui pra produzir as armaduras potentes, né, as armaduras boas mesmo, é só com o centro da cidade nível 4, inclusive, é, eu tô deixando ela fabricar escudo mesmo, é de propósito, então ela tá fabricando aí conforme é possível. Bastante lenha, talvez eu possa aumentar um pouco a produção de carvão, tem um carvão, vamos botar aqui mais 4, 3 pessoas pra trabalhar aqui, porque eu tenho muita lenha, né, começar a transformar isso aqui em carvão, porque eu vou usar carvão pra fazer as armaduras e os machados, mas vai dar, hein, já tá em 85 já a produção já de tábua, 89, ó, né, porque agora diminuiu o consumo, porque praticamente, ó, todas as casas que era pra dar o upgrade, no momento já, já foi dado já. Aí você me pergunta, caramba, Marcelo, desde o começo da série a sua comida sempre tá no laço? Então, porque o jogo você vai expandindo cada vez mais, mano, não tem jeito, você vai produzindo mais comida e vai consumindo mais comida, né, dificilmente eu consegui passar aqui, eu acho que foi rara das vezes que eu passei de um ano de comida armazenada, foi rara das vezes, mas não tem problema, o importante é que a comida esteja chegando onde ela tem que chegar, né, o meu maior problema atual é na proteína, como é que tá a situação aqui de abate? Opa, já dá pra dar o upgrade, deixa eu já fazer agora antes que dê ruim, né? Ai, faltou o ouro, tem que... Peraí, deixa eu movimentar esse ouro que tá aqui. Ah, não tem o ouro aqui, vou movimentar o quê? Tem que esperar agora, deixa eu ver se eu não tô gastando o ferro, é 125, não, não tá gastando não. Tá, agora é só esperar o ouro entrar mesmo, não tem jeito. Rapidinho eu acumulo esse ouro aí. É, vamos lá, eu preciso aqui, tem sete aqui, vamos abater um em cada. Confirma, confirma, eu tenho que pegar um rate de abate, né? Ua, faltou aquela configuraçãozinha de abate automática, hein? Faltou só ela só. Pronto, vou abater um em cada, acho que dá bom. Eu tenho o meu próprio cortador de lenha nessa área superior aqui. Eu só não sei se eles pegam a... É verdade, eu não prestei atenção se eles pegam a lenha, direto daqui. Deixa eu ver aqui, ó. F3. Eu quero conferir se eles pegam a lenha. Aparentemente, sim. Apesar que é difícil eles trazerem lenha pra cá, porque é um, né? É um de lenha pra cada 15 de comida. Mas a impressão que eu tenho é que sim, eles pegam a lenha direto aqui pra usar no defumador. Então, ok. Bom, no final das contas, eu ter feito aquela cagada de ter comprado as ferramentas mais caras, deu na mesma, né? Porque eu acabei comprando todas as ferramentas da Atica. Comprei todas as ferramentas dela. Ferramenta nunca é demais. Agora, inclusive, eu tô com um bom estoque de ferramentas. 280 ferramentas. No jogo, infelizmente, não tem ali um hate, né? Pra você ter uma ideia de como é que tá o seu gás de ferramenta, quantas você vai precisar pro próximo ano. Seria interessante ter essas informações. Mas, infelizmente, não tem. Não tem, não tem, não tem. Onde a gente chega lá? Ó, já deve tá pronta a serraria top. É bonita, né, mano? É bonitona. Cadê? Ninguém vai trabalhar? Cadê a galera? Peraí, deixa eu ver quem é que tá trabalhando nela. Ó, ainda abre espaço pra mais dois. Tinha até esquecido. Vai trabalhar, gente. Inclusive, pra lá ir trabalhar, como é que tá o meu painel de profissões, hein? 138 profissões. Ah, tá. É porque... Ah, bem lembrado, ó. Eu fiz aqui o seguinte. Inclusive, deixa eu até remover esse portão aqui, ó. Esse portão eu vou remover. Eu coloquei mais uma torre pra cada... Entre cada torre, né? E seria interessante pra cada portão ter pelo menos três torres específicas, né? Só pro portão. E mudar o esquema dos portões. Colocar tipo assim, ó. Aqui. Aí nos outros portões eu acho que eu já fiz, já. Vamos ver como é que tá esse aqui. Plantações, perdizos, apodrecimento. Pô, aí é sacanagem. Passou da época da colheita. Caramba, eu tenho... Mano, é isso que dá raiva. Eu tenho 42 fazendeiros e os caras não conseguem fazer a colheita da plantação, os trabalhadores. E aí você tem 42 fazendeiros, 142 trabalhadores disponíveis, mas tem que esperar os fazendeiros fazerem a colheita e disponibilizar. Ó, por exemplo, aqui no armazém aqui, ó. Dessa... Desse campo de cultivo. Eu até concordo só o fazendeiro poder fazer a colheita. Mas a partir do momento que o fazendeiro traz pra cá, o trabalhador deveria poder carregar. Pro trabalhador poder carregar, esse produto ele tem que tá no chão, da maneira que tá aqui agora, ó. Tá vendo? Esse produto aqui tinha que tá no chão. Esse cara aqui é um fazendeiro, tá vendo? Ele que tá transferindo o material lá pra ficar disponível pra comida. Por que que os trabalhadores não podem simplesmente vir aqui e coletar, né? Das fazendas. É uma coisa que realmente eu não consigo entender no jogo, mano. Por que que é desse jeito ainda? Morreu mais um de velhice, eu tava conferindo as torres, né? Então aqui, ó, eu tenho mais três torres ao alcance desse portão. Beleza? E aí no portão sul, que é esse aqui, eu tenho quatro torres. No alcance do portão sul eu tenho quatro torres. E do portão oeste, que é aqui, eu tenho uma, duas, três. Estão pertinho aqui uma da outra aqui, porque não tinha muito local onde colocar aqui. Na verdade tem quatro, né? Tem essa aqui também. Então beleza. Tá? Eu quero reforçar a segurança nos portões, porque a gente viu que, né? Os portões são simplesmente derretidos pelos atacantes. E aí o Gabriel me deu uma ótima ideia. O Gabriel Ballardinho, ele falou assim, Marcelo, já que eles estão focando nos portões, faz camada dupla nos portões. A minha ideia, na verdade, era meter uma camada dupla, era de muro, até tripla. Porque agora eu vou cada vez pegando mais pedra, mais pedra, mais pedra. O problema é que atualmente ia dar muito trabalho construir o muro, porque eles iam ter que ir pro lado de fora pra construir. Então eu, por enquanto, o que eu vou fazer? Eu vou melhorar a situação aqui dos portões, ó. Então eu vou fazer assim, ó. Será que dá pra pôr três portões? Será que o jogo aceita? Vou até fazer essa configuração pra eu ficar sabendo se vai ser possível. Colocar o muro do lado, né? Pra proteger o portão, porque senão eles batem pela lateral do portão, né? Porque eles também não são tão idiotas assim. Ah, beleza. E aí eu faço com que eles foquem no portão principal. Porque aí colocando vários portões, você aumenta, né, o local onde eles podem bater um monte de uma vez. E no muro eles não batem de uma vez no muro. Vou bater essas madeiras aqui, ó, pra eu poder fazer a mesma coisa. E depois a gente foca aí talvez em meter o segundo layer, né, de muros. Não é uma ideia não. Ó, como é que tá a minha felicidade geral. Vamos ver. É mais fácil clicar no centro da cidade, né? 95%. Tem varíola, hein? Tem varíola. E febre tifoide. E febre tifoide é causada pelos ratos, tá? Tem rato nesse mercado aqui, mas eu tenho caçador de ratos. Incapaz de trabalhar, vagando. Como assim capaz de trabalhar? Mano, tem um rato aqui na sua jurisdição. Vou tirar você, demitida, e contrata outro. Incapaz de trabalhar também. Ih, vou trocar a área aqui de caçando ratos aí, beleza. Aí, mano. Era a véia que não queria trabalhar mesmo. População bateu quinhentão. Muito bom. Como é que tá a carne? Beleza, defumando. Olha lá, 744 carne defumada. E só esperar entrar o dinheiro agora pra pagar o upgrade do centro da cidade. 3.014, beleza. Falta só, acho que no próximo mês já dá, né? Se eu transferir esse gold que tá aqui. Pronto, aí já resolve. Acho que já vai dar certinho já. Esperar o próximo mês. Ó, tô aqui enquanto eu aguardo aqui o próximo mês entrar o lucro ali. Né? Aqui, repare aqui que as casas tão dando upgrade aqui, ó. Tem mais duas casas grandes que vai surgir aqui. E cada vez é mais dinheiro no bolso do pai, né? Manda essa grana aí. Plantações precisas pra vida selvagem? Pera aí que essa é novidade aqui pra mim que aconteceu. Quem que entrou aqui? Aqui, ó. Os vagabundos entraram aqui. Vou colocar um caçador aqui. Né? Nesse save aqui eu não... É, eles não construíram um muro aqui ainda. Prioridade aqui. Aí, pronto. Nesse save aqui eu não fiz aquele esquema, né? De atrair a vida selvagem, né? Mas funciona, viu? Se você deixar aberto uma fazendinha pra atrair a vida selvagem, eles vêm de longe pra comer a comida da hortinha. Vamos lá. Sendo da cidade nível 4 até que enfim. Bimba. Tome dinheiro. Tome recurso. Aumenta aqui a quantidade de gente trabalhando. E vamos ver esse troço aqui subir de nível. Pronto. Olha aí que coisa bonita. Centro da cidade nível 4. Isso aqui libera pra gente vários upgrades agora de construções que vão ser necessários agora no late game. Se eu não me engano, quando eu tava lá no... É que às vezes eu vejo uns comentários e eu prefiro deixar passar, sabe? Eu prefiro nem responder. Porque claramente o cara tá falando por falar. Ele nem sabe o que ele tá falando. Né? Se eu não me engano, lá pro episódio 5, acho, ou 6, alguma coisa, não sei. Alguma coisa assim. Episódio 6, alguma coisa assim. O cara tava falando que eu tinha que upar o nível da minha fábrica de armas, né? De armaduras pra eu poder fazer. Mas eu acho que eu não tava nem no nível 3 ainda, eu acho. O meu centro da cidade, né? Eu só consigo dar esse upgrade aqui agora, né? Porque o meu centro da cidade agora tá no nível 5. Aqui não. Não é aqui, Marcelo. É aqui, ó. É este aqui que você tá procurando, ó. Este aqui. Eu só consigo dar esse upgrade aqui agora porque o meu centro da cidade tá... Nível... Aumentou o nível, né? Então eu vou poder produzir roupas melhores, né? Armaduras, na verdade. Não é roupa não, é armadura. Então eu já vou dar o upgrade nesse cara aqui. E no de... De armas também. Mas eu acho que eu nem construí o de armas porque eu não queria fabricar as espadas, né? Eu já quero ir direto pro machadão. Aqui, ó. Forja do ferreiro. Ainda não tenho nenhuma. Vou colocar ela pra esse lado aqui. Pra esse ladinho da indústria aqui. Eu acho que eu poderia colocar ela até aqui. Né? Baseado que eu tô produzindo ali o... Não, tá do outro lado a produção de lingotes, né? Tá aqui. Então eu vou colocar aqui pertinho. Ó aqui, ó. Aqui vai ficar legal. O ferreiro influencia negativamente as casas, né? Então eu vou colocar ele aqui assim, ó. Assim. Aí, aqui ficou legal. Dessa forma. Eu nem sei se eu tenho a ferramenta... Deixa eu ver se eu tenho... Acho que eu tenho duas ainda, né? É, na verdade eu não tenho nenhuma, mas... Tem algum comerciante? Acho que tem um comerciante parado lá me esperando. Deixa eu até pausar aqui antes que ele vá embora. Dezenove dias pra ele ir embora. Ele compra peles em geral, sabão... O que que ele vende? Ele não vende nada de interessante. Eu tenho muita erva, hein? Caramba, como eu tenho erva. Acho que eu nunca tive tanta erva, mano, nesse jogo. Isso aqui, vender isso aqui... Não vale a pena. Realmente. Tirando o valor baixo, né? Porque você acaba usando. Então... Não vale muito a pena, não. É... E aí tem o segundo comerciante. Planes Rider aqui. O que que ele tem de bom pra nós? Aparentemente... Não tem nada de bom. Pedra, mas tá caro. Pele, mas tá caro. Vaca, mas tá caro. Queijo, mas tá caro. Ele tem as roupas. Ele tá cobrando 16 nas roupas no gibão. O gibão faz parte ali das roupas, né? Ele não mostra aqui, mas ele mostra na visão geral. Daqui, ó. Do centro da cidade. Mas aqui é roupas em geral, né? Não, é casaco de couro mesmo. Tem diferença. Casaco de couro e roupas, ó. Então tá faltando realmente casaco de couro. Na cidade, mas... É... Também não é tanto assim, não. Eu posso fabricar. Eu tenho bastante couro. É, esses comerciantes aqui, ó. Eu tenho 336 couro. Talvez eu só precise mesmo de mais um fabricante de... De roupas de couro. É... Alguém comentou sobre... É... Eu atraí os bichos, né? Eu até comentei agora há pouco, né? Sobre o que eu fiz na primeira temporada. Foi uma das primeiras coisas que eu fiz no jogo. Um dos meus primeiros testes, né? De atrair os bichos. É... Esse aqui eu coloquei aqui porque entrou bicho aqui, né? Mas na verdade eu tenho que mudar ele de lugar. Pra essa área. Tipo aqui, ó. Acho que aqui tem bastante. É, aqui, ó. Tem várias aqui, ó. Pra pegar essa área aqui. Certinho. Beleza. Eu acho que esse ano tem ataque, hein? Ano 42. Eu já disponibilizei todo mundo que eu não sou besta, né? Antes de fazer o timelapse eu já coloquei todos os soldados e todos os guardas nas torres. Por enquanto eu tô trabalhando com um só, né? Com uma pessoa só na torre. Por enquanto eu tô trabalhando dessa forma. Mas conforme eu for tendo gente disponível, que nem agora no momento eu tenho 73. Daria até pra já aumentar. Por quê? Porque o slot pra colocar só aparece aqui se eu colocar aqui, ó. O slot aqui está desativado, ó. Se eu aumentar aqui o slot, ó. Pimba. Aí agora entra mais uma pessoa aqui. E aí, a partir do momento que eu começar a colocar dois aqui em todas as torres. Vai começar a vir mais uma pessoa. Então eu vou pôr em todas e aí eu sei que agora as torres eu tenho que reabastecer elas com metade. Porque senão vai toda a população pra torre. Pronto. Coloquei todo mundo nas torres. Vamos ver quanto deu aqui. Mas ainda falta a torre pra ser construída. Ó. Só de guarda deu 70. Só de guarda deu 70. Eu não tenho armamento pra isso. Então não adianta, mano. Não tenho. Ó. Tenho flecha. Mas arco eu não tenho o suficiente. Eu tenho que produzir pelo menos os arcos. Ó. Tá chegando mais um comerciante, hein? Muito bom. Ah, tem um comerciante parado aqui que ele não estava aqui a última vez que eu olhei. Ele tem ali ferramentas pesadas, que é o que eu vou precisar. Eu preciso de pelo menos uma. Ferramenta pesada, escudo. Eu tenho 12. O minério de ferro dele tá... Putz, ele vende o barril. Caramba, e o preço do barril dele tá bacana, hein? 22. É, o problema é que... O que eu poderia vender pra ele aqui? Queijo? Vender queijo. Tem muito queijo, né? Dá pra vender. Dá pra tirar um troco nesse queijo aqui. Vamos vender esse queijo aqui. 1,95. Confirma. Certo? Ferramenta jamais, né? Deixa essas ferramentinhas guardadas, porque nunca se sabe. Eles usam as ferramentas aí direto. Então deixa eles ir trocando. Roupas eu tô produzindo. Vela também. Dá pra colocar essas 56, hein? Eu vou aumentar minha produção de vela. Confirma. 56 também velas. Eu vou aumentar minha produção de vela. Eu vou colocar provavelmente mais dois fabricantes de vela. Muito provável. Vou soltar a pausa aqui, senão nada acontece. E é claro, né? Diminuir a quantidade de guardas pela metade. O ideal é que você coloque só metade deles. Tire todos e depois coloque metade. Por quê? No momento eu não tenho arco suficiente pra isso. E eu tô desconfiado que tem ataque esse ano. Então eu vou tirar todo mundo. Aí todo mundo agora vai largar o que quer que tenha na mão. Menos os soldados, né? Os soldados estão garantidos. E eu tava pensando em já contratar já os próximos soldados, hein? Pra que eles peguem os arcos disponíveis. Tava pensando seriamente em fazer isso. Porque eu tô aguardando um ataque esse ano aqui. Chegou o queijo. Tá chegando as velas. Vender aqui esse queijinho. Vender itens. Perfeito. Aí tem ainda aqui velas chegando. Caramba, o pior é que... Pô, produziu mais 100 queijo nesse meio tempo. Ficou louco. As velas tá com preço ótimo ainda, né? Putz, a vela ainda dá muito dinheiro. Mas o problema é que eu tô usando as velas agora pra dar upgrade, né? Eu preciso de pelo menos uma ferramenta. Essa aqui eu vou ter que comprar. Apesar que tá chegando mais um comerciante. Então eu podia esperar e ver o que ele tem de bom. Ele tá encostando ali. Vamos aguardar pra ver. Esse aqui sai em 26 dias. Deixa eu acelerar aqui um pouquinho. Vamos ver se eu consigo finalizar esse episódio sem ataque, né? Se tiver um ataque, o episódio vai ficar gigante. 20 dias. Beleza, vai dar tempo de pegar os dois aqui junto. E aí eu consigo manusear aí o estoque, caso eles tenham itens que eles... Vamos lá, deixa eu pausar. Trader 2, o que você tem de bom? É o Masuki. Compra vidro, móveis, queijo. Queijo ele paga pouco. Compra as roupas. E ele tá pagando 811 em cada armadura. Se tivesse o outro aqui, né? Vendendo armadura. 443 em cada arma pesada. E ele compra por 301. Não dá, né? Tem que ser ao contrário. Você tem que comprar pra vender mais caro. Tijolo, tempero. Caramba, o preço do tempero desse cara, mano? Você tá maluco? É, aqui vai ficar por isso mesmo. E esse cara aqui, a gente compra o que sobrou de dinheiro ali. De barril. 73 barris. Muito obrigado. Comprar e transferir. Aí já vai tudo aí pros armazéns que tá precisando. Pros mercados, né? Deixa eu ver se foi algum pra esse mercado aqui. Ó, entrou um aqui nesse mercado. Nesse outro aqui entrou um também. Acho que esse aqui é o que eu tô produzindo, né? No geral, eles vão primeiro pro lugar mais próximo. Eu tenho um monte de porão aqui, ó. Bom, acho que deu tempo já de todo mundo largar as armas, né? Deixa eu ver como é que tá aqui a situação de armas. 26 arcos, 19 espadas. Agora eu vou equipar os soldados. Vamos pra próxima leva de soldados. Pimba. Certo? Aí eles conseguem colocar arma, conseguem pegar arco, flecha. Eles pegam tudo que precisa. E aí, por final, a gente põe os guardas. Mas, né? Deixa eu pegar aqui e mandar fabricar flechas. Flechas não. Arcos. Eu preciso fabricar arcos. Esse aqui fabrica mais rápido. Eu não vou fabricar... Por enquanto eu vou fabricar o arco normal. Deixa fabricando aí. Na manhinha. Vai fabricando aí. Na verdade, eu vou pôr dois jogos pra trabalhar aqui. Que aí eu garanto, pelo menos, arco pra todo mundo que tá na torre. Tem umas dúvidas que eu tenho, às vezes, que são pertinentes, que eu não faço ideia. Por exemplo, saber se realmente eles gastam as flechas quando eles estão nas torres. Né? Ou se eles realmente precisam do arco nas torres. Tem umas dúvidas, às vezes, que parece besta. Mas, realmente, às vezes, eu me pergunto se realmente tá acontecendo isso no jogo. Vou colocar isso aqui pra adubar essa área. E vamos finalizar esse episódio, porque, pelo visto, não teve ataque. Né? Os caras vão se armar ali. Finalizar esse episódio por aqui. Aí, no próximo episódio, vai ter uma batalha boa, viu? Vai ter uma batalha boa. Que aí, agora, eu tenho... Quantos soldados eu tenho? 48 total. Né? Eu poderia já deixar eles nos portões, pra falar a verdade. Poderia, tipo, colocar a área de ação deles já nos portões, ó. Esses daqui ficariam nesse portão aqui. Aí, esses daqui... Nesse portão... Apesar que eu não aumentei aqui o portão, né? Eu tirei as coisas e não aumentei. Esses daqui ficariam mais aqui. Vamos colocar aqui, ó. Dessa forma. Isso aqui segura os caras há muito tempo. E o murinho aqui, assim, ó. Certo? E aí, lá em cima, eu fiz, né? A parte de cima ali, eu já fiz. Eles não construíram aqui? Ah, estão construindo. Mas fica legal, ó. Fica bacana, ó. Fica bem legal. E... E é isso, né? Finalizar por aqui. Fazer essas configurações aqui fora da gravação, pra não perder tempo. A gente se vê no próximo episódio. Valeu, ó as vaquinhas aí. Falou! Fica bacana, ó as vaquinhas aí. 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 Fica bacana, ó as vaquinhas aí.